Pra fazer a vida ter outro sentido É preciso procurar, encontrar e conquistar Um grande amigo Para você confiar, sem ter medo de errar Um sorriso pra fortalecer Se a tua mão enfraquecer Um amigo vem te socorrer Os amigos são presentes Conquistados lentamente Sentimento forte que Não se entende Faz-te ouvir no coração Sincero amor e emoção Ter amigo é ter riqueza e ser Tesouro em nossos corações Quero te amar assim Dividir o que é meu Foi a forma que encontrei Para unir meu coração ao teu Um amigo se conquista E se guarda para sempre Um tesouro pra durar Eternamente Um amigo de verdade Pode nos abençoar Raridade é feliz Raridade é feliz Quem um amigo conquista Pra compartilhar Pra compartilhar seus sonhos Sentimentos e emoções Ter amigo é ter riqueza Tesouro em nossos corações É chorar se precisar É sorrir sem questionar É sofrer ao ver seu sofrimento Sem medidas É amar Cultivar 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 Nossa amizade Qual tesouro Que alguém encontrou Pra te ver feliz Amigo Vou acreditar No sonho Que você sonhar Que você sonhar O amigo se conquista E se guarda para sempre Um tesouro pra durar Eternamente Um amigo de verdade Pode nos abençoar Raridade é feliz Quem um amigo conquista Pra compartilhar Pra compartilhar seus sonhos Sentimentos e emoções Ter amigo é ter riquezas Tesouro em nossos corações Ter amigo é ter riquezas Ter amigo é ter riquezas Tesouro em nossos corações Eu sou um amigo que você OAH OAH Ocommerce Legenda Adriana Zanotto